Então, eu lembro desse do robozinho, porque ele tem uma câmera, não tem? Comprada. Ah, pode pá, eu acho que eu vou jogar com o Cyper então. Eu tenho que fazer... Ele nesse mapa é meio ruim, não vale a pena não. Não, então tá bom, então cancela. Nesse aqui a Jet é boa, a Seja é boa, a Viper. Tá, peguei a Seja. Vou fazer a Viper aqui pra galera. Os bonecos já tem skin ou só as armas tem skin? Acho que só as armas tem skin, né? Só as armas. A regra é jogar sempre bonitinho, né? Ah, eu te dropo a minha. Não, eu comprei, eu tenho, eu tenho skin. Já? Jogar eu não joguei, mas comprar as skins eu comprei várias. E esses dias eu vi um menino no Twitter falando, ah, saiu o dragão, sei o que. Ah, mas eu não tava nem com o jogo instalado, fiquei com preguiça. Esses dias? Esses dias um menino tweetou. Sim, esses dias eu digo no último mês. Ah, tá, na loja dele, né? Ah, porque a loja é individual? Tipo assim, tem a coleção, fica tipo, sei lá, uma semana, duas semanas, que é a coleção que eles lançaram. E tem a loja rotativa, que são quatro armas e todo dia às nove da noite vem. Nossa, eu morro de inveja, já que anunciou isso eu fiquei maluco. Falei, meu Deus, por que é que eu não jogo esse jogo? É, por que você não jogou? Faz uma conta que lançou. Então, eu no comecinho ali, eu até participei, o pessoal da Riot me convidou pros testes e tudo mais. E aí eu apanhei muito. Então eu falei, mano, não tenho o dom. E meus amigos não jogam. Entendeu? Quem que é? Eu me apaixonei pelo jogo, cara. É, eu acho muito legal. Eu sempre quis ter um jogo de Riot na minha vida, assim, porque LOL também é minha negação. O Valorant, eu lembro que quando eu tentei, eu falei, é não, vou aprender sozinho. A partir de quando ela é muito longa, ela me, nossa, eu fico muito triste às vezes. Por que? Tipo, você tá negativo e aí... Pô, 40 minutos de partida, você tá lá suando, não sei o que, do nada, seu time pede, assim, eu falo, ah, LOL era isso. Nossa, teve partida de uma hora e dez. Mano, vocês estão loucos. Uma hora aqui jogando, o bagulho não acaba, meu Deus. É, mas é que assim, eu acho que quem é apaixonado por FPS não consegue pegar muito longa, sabe? É, tem isso, né? Aqui. Tipo, eu, por exemplo, eu joguei long tempo. Mano, eu jogava, sei lá, uma partida duas vezes na semana, sabe? Tipo, o jogo não deixa apaixonado igual FPS, sabe? Eu vim do FPS, joguei crossfire, depois a gente veio do MCS. Então, pra mim, o long tempo ia ver esse negócio, era muito maçante. Crossfire é raiz demais. Nossa, crossfire era terra sem lei, você jogava bunando, pulando, igual uns loucos. Não, não tinha nada, que era uma loucura. Mas era boa, eu adorava. Paula, eu tô te seguindo, eu não sei se é o certo a se fazer, mas eu tô. Vou te ensinar o básico desse mapa, ó. Tá. Tá vendo o seu mapa? Tô vendo o meu mapa. Você faz parede ou aqui, assim, atravessadinha, assim. Tá. Ou você faz assim. Ah, eu não comprei parede, eu devia ter comprado, né? Não, mas não precisa ser nesse round. Tá. Meu Deus. Tem cura? Tenho. É isso, né? Uhum. Tá. Ó, quando o meu veneno voltar, a gente domina atrás do bomba. Tá bom, peguei o negócio aqui no chão. Cuidado ali, ó. Tá. Ai, meu Deus! Direito, tem. Tá lá. Não, dá F6 aí, vamos com menos um mesmo. Vamos. F6. E aí, na B, na B você faz a parede padrão aqui também, olha. Você deixa só, tipo, esse espacinho pra plantar bomba e a gente joga recuado. Tá, pera. Você tava pingando... Ah, tá, tá. Acabei de ver o ping ali. Saquei, saquei. Você faz meio que a parede nessa direção. É, o padrão da Sage nesse mapa é isso. Tá. Pronto, botão, gente. Que loucura. Vai, vai, vai! Não, pode vir de arma, tá longe. Tá. Eu não comprei a arma, olha o vacilo. Dá sua pistola, dá sua pistola. Aperta 1 aí, você tá com a minha arma. Eu? Ah, tá, peguei, peguei. Boa. Você pegou a parede? Peguei a parede. Bota ela aqui, ó. Tá. Tá. Pô, não roda essa bagaça. Ah, roda, tá. Assim? Não, mas tá bom. Pode ser também. Ah, consegui plantar o treco aqui, né? Ah, conta aí, conta aí. Tá. Ai, meu Deus. Tomei. Tentei salvar, mano. Não deu muito certo. Então, é porque se você faz aí, eles quebram, te matam e você fica aberto pra lá, pra base CT, tá vendo? Ali é a base CT. Onde ele tá olhando. Tá. Você tem que fazer ela, tipo, seguindo assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Dá o ping. Ai, como é que acabou meus pingos. Tá. Ela é tipo na diagonalzinha, assim, tá vendo? Diagonalzinha. Tá. Ah, achei, achei o ping. Eu tava procurando o ping. Tá, mas a gente foi na outra agora, né? Ó, ficou olhando o mapa. Vou fazer a demonstração. Tá olhando? Tá, tô olhando o mapa. Ó, ela vai fazer assim, ó. Dessa direção. Tá, entendi. Entendi. Tá, eu fiz a diagonal errada. Pode ir, pá. Entendi, entendi onde eu errei. Entendi. E aí, ela tampa a base e tampa onde você queria também. Aqui também eu tenho aquele lá que você falou, né? É cobrindo o ara. Ara? O A, cobrindo a A ali, né? Ai. É. Tem um câmera em mim. Matei. Não, eu matei. Tô vazando. Tem um drone voando. É, o do Sol. Vai, ele te vara. Peguei, peguei. Vai, vai te vara. Bloqueando visão. Ó, vai ter um aí. Mais pro outro lado. Tá. É, por aí. Ali em cima. Boa, boa. Ó, aí faz a paredinha assim e planta, ó. Aqui? Não. Assim, planta. Planta aí nesse buraco mesmo. Dá pra ir. Ah, tô cegaço. Tá lá, o que é isso? Já tá aparecendo, esquerda. E morreu. Tá lá. Hum, você pode comprar colete, viu? Tem colete, pode pá. Ah, pode pá. Comprei, comprei colete. Comprei paredinha. Pega essa orbe aqui, ó. Porque um cara do nosso time caiu. Aí você vai ficar mais perto de pegar sua ult. Aqui, ó. Ah, achei, achei, achei. Tá. Beleza. E tem uma orbe ali no meio também, fechou. Tá, entendi, entendi. Eu errei muito a parede ali, né? É que você consegue rodar ela. Pega ela na mão aí. Tô com ela na mão. Aperta o botão dela de novo. Fica apertando. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Entendeu? Ela roda. Entendi. Aí era pra você ter feito ela emparedada mesmo, tipo, lateral. Tá. Tô fazendo o planche. Tô ouvindo o passo. Murchou aí já. E morreu. Hum, pinei. Achei difícil. Ainda não entendi. Depois você precisa me ensinar de novo essa parede. Essa daí que você fez, é uma certa. Só que tá vendo o buraco que você deixou? Hã. Faz ela mais pra trás. Colada nesse... Onde tem o cabo ali? É, onde tem a cordinha. Porque aí você não deixa essa passagem. Beleza. Tem que pensar que a parede a gente usa pra, por exemplo, impedir a galera de entrar. Por exemplo, se você faz a parede aqui, vai impedir a galera de comer meio. Tá. Agora, por exemplo, pensa comigo. Se você faz a parede daqui até ali, vai deixar o espaço de passagem. Então você tem que fazer daqui até aqui. Pode parar. Entendeu? Entendi. Mas não precisa fazer, não. Do nada, na parede, bem onde a gente vai. Esse é um conceito. A gente usa muita parede pra fazer isso. Você pode também se levantar, se você quiser. Ah, isso aí eu lembro. Uhul. Mas aí eu acho que eu não sou... Ih, nas costinhas tem. Mas eu acho que eu sou ruim pra fazer isso. Tem um ali onde eu pinguei, velho. Tá. CT, CT. Mais um. Agora na CT. Ó, vem cá. Vou te ensinar a parede da B. Cheguei, vem cá, vem cá. Cura. Cheguei. Opa, cura, calma, calma. Na hora que eu for curar, tomei uma bala. Ó, a parede é tipo assim, ó. Daqui até aqui. Aí a gente planta aqui. Tá vendo? Saquei, hein? Saquei, saquei. Nossa. Aqui é o sabor, velho. É, então. O seu nível foi um bagulho assustador. Trezentos e pouquinho. Eu falei, meu Deus. Tô apagando. É bem alto mesmo. É que a minha conta é desde... É, não é uma justificativa, né? Tem gente que tem a conta do beta e... A minha é do beta. Tem até chaveirinho. Ah, porque eu jogo muito, vai, vai. Eu começo, sei lá, três da tarde e vou até às onze. Pô, viu? Eu vejo uma porrada de live sua. Eu acho muito da hora. Eu sou muito apaixonado pelo Valorant, assim. É um negócio muito louco. E não joga? Aí é foda, hein? Aí, eu não tiro amiguinhos? Agora tem. Quando você quiser... Agora a sua parede vai dar certo, porque eu tô sentindo, né? Tá. 120 do seu, vai lá no céu. Resta um inimigo. Sumiu. Ai, tem um negócio aqui. Que isso? Ele vai vir ou da base esquerda ou dali de cima, daquele buraco. Tá na base, na base esquerda. Boa. Aí onde ele veio é base e ali onde você tava meirando é céu. Aqui. É. Como que pinga? Eu não sei qual que é o padrão meu. Tá no botão do mouse. O padrão deve ser... Ô, Chad, qual que é o padrão? Z, sabe? Z. Z. Z, tá. Ah, pode falar. Pô, igual R6. Safe. Hum. Se você segurar o Z, aparece várias opções de ping. Tipo, ajuda. A rodinha. Tá. Que não muda porra nenhuma, né? Porque você vai gritar, né? Aqui, aqui. Eu queria muito conseguir fazer a parede certa. Eu vou tentar, mas eu sinto que... Ai. Para do amigo. Você vai conseguir agora, velho. Ó, bora fazer a parede mais avançada. Que é essa aqui. Fiz? Será que acertei? Errei. Deixei um buraco. Mas essa é a direção. Essa é a direção. Essa parede é quando a gente domina o bombe inteiro. Quando você não quer dominar o bombe... Hum. Quando você quer só, tipo, plantar e sair, jogar recuado... Aí você faz essa aqui, ó. Daqui... Até aqui. E aí eu faço ela dessa posição aqui, mais ou menos. Tipo, eu coloco ela de ladinho aqui, assim, ó. Para não me expor. É. Você deixou um pedacinho do bombe só para plantar. Isso aqui. Isso aqui. Eu tenho também dificuldade de me posicionar no game, sabe? Mas acho que é isso que eu pego um tempo também, né? Aí também eu não vou acelerar. É. Não vou acelerar o processo. É muita coisa, velho. Até o 20 ele vai fazer MD5. Vai pegar pelo menos platinador. Que isso? Spike no chão, A. É, agora não dá para me arrecer, né? Não, eu tenho a ult. Não, pô. Mas você tem a mira boa, velho. Pegando a mecânica do jogo. Hum, vai. A recuada. Assim? Não, a recuada é essa aqui. Tá. É. Mas como é que eu planto? Aqui eu planto? É, mas é mais para frente só um pouco. Ah, então eu errei isso. Tá, beleza. É. Mas essa é a direção. Dá a volta. Não vai dar tempo, né? Eu vou morrer. Tem um céu, céu. Mata do céu. Um morreu. Agora é base, os dois. Hum? Não. Eu não. Eu demorei muito também que eu errei a parede, cacete. Tá bom. Pegou a direção. Isso daí, mano, a galera do Imortal erra também, viu? A paredinha? Uhum. Tá. Vou virar o rei da paredinha no jogo, chat. Confia. Será que tá aparecendo o nome dos bonecos para mim porque eu ativei o... Algum modo Streamer? Tem isso? Nome dos bonecos contra? É, tá tipo... Ah, não. Tá Zyro, Parker. Mas o nosso time tá tipo a Jet, a Neon. Aí só você tem nome para mim. É, porque a gente tá no grupo. Tipo, você deve ter ativado... É, é tipo um modo Streamer, para não saberem o seu nick. Ah, legal, legal. Já gostei. Tô feliz. Melhor assim. Mas tem um que você pode, tipo assim, eu deixo esse que eu escondo o meu, mas eu vejo o das pessoas, porque aí eu vejo se tem ghost e tal. Ah, sei aqui. Tá vindo para B. Eu acho que eu errei o caminho. Eu parei por aí também. Quase tomei. Não se mexe comigo. Tô com a Spike. Ai. Eu acho que vai ser base, velho. Cuidado. Pô, é, mas o negócio, que eu acho que é onde eu vou demorar muito, são esses detalhezinhos, sabe? Tipo, pô, você sabe que ele vem céu. Eu não faria ideia. Eu só errei, eu tento escutar o passo. É que tipo assim, por exemplo, tem três lugares que ele pode vir. Ou é costa, ou é céu, ou é base. Mas eu também fui pelo som. Tipo, ali eu sabia que ele ia vir céu ou base, porque tinha explotado ele na base. E só tinha essas opções, entendeu? E aí foi no barulhete. É. Não, é o que eu falei, mano. Sua mira, ela é boa, velho. Tipo, o zigueira, quando ele começou a jogar, ele jogava comigo também. Ele não sabia nada. Sabia boneca, não sabia nada. Ele foi jogando e foi pegando as malices. Uma semana ele já estava bonzão, mano. É que o zigueira também é um monstrinho, né? O bicho é embaçado. Cansei de apanhar para o zigueira em todos os jogos de tiro. Aqui você vê a base, os caras vindo da base, ó. Isso aí é a maldade, hein? É. Não, mas os caras dão umas balinhas, tá em meio daí. Que lá ele só vê sua cabecinha. Só vê, é. Ele só tem algo para atingir, sua cabeça. É. Ah, é fiafizão. Outro bagulho que também tem que aprender. E acho que esse não é tão difícil, é a economia do game. Economia, sou perdidíssimo. É. तim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.